Gavos falou aqui, mil reais nesse fone, PQP. Mano, no início, quando eu comecei, sabe como foi que eu comecei, irmão? Um caixinha, aquelas caixinhas já amareladas de computador antigo, mano. Inclusive, eu usava um computador antigão que tinha na sala da minha casa, tá ligado? Mano, era um computador lixo, tá ligado? E eu não tinha grana pra comprar essas paradas, mano. Isso aqui veio depois que eu comecei a produzir de forma profissional, tá ligado? Então, com certeza, mano, não foi assim que eu comecei, tá ligado? E também não foi assim que eu aprendi a fazer beats de forma profissional. Por muito tempo, o meu setup foi caixa de computador, caixa de som de computador pequena, ruim, tá ligado? E eu usava o fone de ouvido do celular depois. Eu exportava pro WhatsApp e ouvia o som no WhatsApp pra ver se tava tudo ok. Então, mano, não usa equipamento como desculpa. Isso aqui é só uma coisa que vem depois. Depois que você aprende a fazer o básico, que é o beat profissional, beleza? Depois disso, mano, vem as coisas, tá ligado? Então é basicamente isso. Depois que eu aprendi a fazer beat profissional, rapaziada, eu consegui comprar praticamente todo o meu setup com dinheiro de beat, tá ligado? Eu tenho hoje o microfone, eu tenho interface de áudio, eu tenho um computador foda, tá ligado? E tudo isso veio depois com dinheiro de beat. Inclusive, se vocês conferirem no vídeo da minha história aqui no canal do YouTube, vocês vão conseguir ver o que aconteceu, beleza?